Fala bolas, beleza? Imagina só o seguinte cenário. Você tá registrando uma planilha horário de turno, por exemplo, que começam, sei lá, as onze horas da noite e termina as duas horas amanhã ou no qualquer horário do dia seguinte e você precisa saber quantas horas essa pessoa trabalhou ou quantas horas um serviço foi feito sendo que ele ultrapassou a barreira da meia-noite. Fazer a conta direto no Excel pode dar errado. Então, hoje eu vou te mostrar um truque pra você conseguir fazer com o Excel calcule a quantidade de horas trabalhadas mesmo quando essas horas pulam de um dia para o outro, beleza? Antes de continuarmos, não deixe de curtir aí o nosso canal, se inscrever também, comentar, foi o comentário de vocês que eu cheguei a esse tema, então, vi que era importante, por isso que eu trouxe, então, deixe seus comentários com suas dúvidas também. Quando o vídeo acabar, não vai embora que vai ter algumas recomendações, não deixe de visitar o blog em belas.com.br e é isso aí, pessoal. Esse é o recado, vamos lá ver a solução. O grande segredo aqui é a organização. Observe que na minha planilha só tem dois campos aqui pra facilitar nossa aula, que é o campo de entrada, o campo de saída e aonde eu vou ter o total de horas trabalhadas. O segredo vai ser colocar a data e a hora juntos. Então, vamos botar aqui, por exemplo, que a entrada foi dia vinte e oito do dez de dois mil e vinte e um espaço às vinte e três horas de desse dia, beleza? Eu seleciono essa célula novamente, antes de partir pra próxima, só pra garantir uma coisa, eu vou em página inicial, vou aqui no campo número, altero de personalizado para mais formatos de número, clique em hora e vai lá no finalzinho, procura essa hora aqui, ó, tá vendo? Esse formato onde tem a data e a hora com o formato de vinte e quatro horas, aqui tá treze e trinta, mas não é esse formato de hora que tem PM e AM, né? Que seria aquele formato americano. Então, o formato de vinte e quatro horas seria esse aqui. Selecionou ele, clica em OK, beleza, ele já configurou aqui, eu vou na saída e boto o dia seguinte. Vamos supor que eu saí da vinte e nove, do dez, dois mil e vinte e um, vamos supor que eu fiquei pouco tempo ali, que eu saí uma hora da manhã, só pra cobrir alguém. OK. Aí, pra não ter que fazer essa configuração de novo, eu clico na primeira célula, vou lá em página inicial, clico no pincelzinho, ele ficou aqui marcado, eu clico na saída também, pronto, a formatação foi concluída, esse foi o segredo. Agora, pra fazer a soma, é só fazer de forma simples, só tomar cuidado com uma coisa que eu vou lá na célula que eu tenho que fazer a soma, aperto igual, escrevo soma, abro parêntese, eu boto meu horário de saída, que no caso aqui tá na B dois e aperto menos, tá? Vou te explicar por que é menos. Menos o horário de entrada, que no caso aqui tá na célula A dois, OK? Vai ficar dessa forma. Eu fecho parêntese, por que que eu tô botando menos? Porque eu quero calcular as horas trabalhadas, ou seja, eu tenho que subtrair uma hora pela outra e a diferença é o número de horas trabalhadas. Se eu fizer a soma direta, ele vai somar os anos, os meses, vai somar tudo. Então, eu eu diminuo o valor de saída pelo valor de entrada e eu vou obter todas as horas trabalhadas. Vamos ver como é que ficou? Ele vai dar um número esquisito, tá? Mas aí, como é que a gente ajeita? A gente vai lá em página inicial, no campo número, ao tela de geral, para a hora, prontinho. Só esse detalhe mesmo, mantenha sempre a formatação no padrão correto, beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de dar uma olhada nas recomendações ao fim desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.